A linha de ferro é a forma mais importante do nosso estilo. Ele treina basicamente as técnicas internas para você construir a energia interna e também fazer com que o seu corpo fique mais forte e possa trabalhar isso enaltecendo a energia interna. A linha de ferro é a forma mais importante do seu corpo. A linha de ferro é a forma mais importante do seu corpo. A linha de ferro é a forma mais importante do seu corpo. A linha de ferro é a forma mais importante do seu corpo. A linha de ferro é a forma mais importante do seu corpo. A linha de ferro é a forma mais importante do seu corpo. A linha de ferro é a forma mais importante do seu corpo. O seu corpo é a forma mais importante do seu corpo. A linha de ferro é a forma mais importante do seu corpo. A linha de ferro é a forma mais importante do seu corpo. Obrigado.